Olá gente, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Leandro e no vídeo de hoje eu irei explicar para vocês aí como é que vocês podem estar cuidando da sua muda de Oropronobis, tá gente? Esta é uma muda que vai fazer mais ou menos dois meses que eu estou com ela aqui e eu irei passar para vocês aí como é que eu fiz para ter uma muda dessa e como é que eu faço para ela ter chegado nesse desenvolvimento aqui, tá? Gente, nesse vaso aqui, como aqui tem muitas plantas, eu gosto de colocar várias plantas no mesmo vaso, tá? Então vocês ignoram essa muda de Coleus aqui e essa muda de a Califa Macarrão, tá? Mas voltando aqui no Oropronobis, como é que eu fiz para ter uma muda dessa aqui? Ó, essa daqui foi um galho maduro, tá gente? Então quando vocês forem fazer muda desta planta de Oropronobis, vocês escolhem um galho mais maduro. Ou seja, é um galho mais lenhoso. É, eu fiz com essa... eu quebrei um galho bem maduro aqui, como vocês podem ver, ó. Essa parte mais verdosa, assim, vocês evitam quebrar para poder fazer muda. Sempre pega aquela parte mais marrom, mais lenhosa. Plantei ela aqui durante quase um mês, eu deixei na sombra. Quando eu vi que enraizou, eu passei ela para o sol. Ela chegou a dar uma floração já num galho bem pequeno. Depois dessa floração que surgiu aqui, ela estourou mais galho, que foi esse daqui, ó. Acho que tem mais ou menos três galhos aqui que surgiu depois dessa floração. Então assim, gente, ela é uma planta bem simples de cuidar. Quando vocês forem fazer muda dela, lembrar de deixar na sombra por mais ou menos um mês. Quando vocês veem que ela enraizou, vocês passam ela para o sol. Porque ela é uma planta que só se desenvolve no sol. Se ela ficar na sombra, ela fica muito fina. Ou seja, o desenvolvimento dela, ela acaba não se desenvolvendo. Ela é uma planta que é ótima para... Tem gente que coloca ela até na salada, tá, gente? E dizem que ela é uma planta também medicinal, tá? Ela é uma planta ótima. Se você aí está à procura de fazer muda dela, sigam esse espaço que eu segui, que vocês vão ter uma planta bem desenvolvida. A flor dela é uma planta linda. Ela que ela não está florida, mas eu sei que em breve ela vai florir. Uma planta que adora sol e adora bastante rega. Planta ela é um local que seja uma terra rica e uma terra orgânica. Se você tiver esterco bovino, eu acredito que o esterco bovino é um... É um esterco que vai para quase todo tipo de planta. Porque eu acredito muito que é um esterco bem concentrado. E todas as plantas que eu uso aqui adoram, tá, gente? Eu ainda não vi uma planta que não goste de esterco bovino bem curtido. Esterco de galinha também é legal. Mas se você colocar esterco bovino e plantar essa planta aqui, ela vai se desenvolver muito bem. Ela só não desenvolveu ainda bem rápido aqui, porque ela passou um período que eu deixei ela na sombra. Mas no sol, gente, olha como aquela raça se desenvolveu. Isso é mais ou menos duas semanas. Ela já está assim. Planta ótima, tá, gente? Tem que cuidar. Se vocês aí, quem tem uma planta com desenvolvimento legal, siga essa dica que eu acabei de passar para vocês. Gente, o vídeo é esse, tá? Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no meu canal. E até a próxima.